Até que não foi ruim, foi legal bem assim Digo até que por mim, poderíamos começar de novo também Sim, eu sei que falhou, mas tudo isso passou Eu te garanto que não dou a mínima Então não vamos chorar, quando a hora chegar Este ano já está terminando Sem olhar para trás, a gente sabe o que faz Pois o tempo só vai passando Vai passando, vai passando Você sabe, é um ano novo São mais 365 pra ir girando É um ano novo Temos que comemorar com muita alegria Um feliz ano novo será Bem feliz ano novo será Bem feliz ano novo será Bem feliz ano novo será Até que não foi ruim, foi legal bem assim Digo até que por mim, poderíamos começar de novo também Sim, eu sei que falhou, mas tudo isso passou Eu te garanto que não dou a mínima Então não vamos chorar, quando a hora chegar Este ano já está terminando Sem olhar para trás, a gente sabe o que faz Pois o tempo só vai passando Vai passando, vai passando Você sabe, é um ano novo São mais 365 pra ir girando É um ano novo Temos que comemorar com muita alegria Um feliz ano novo será Bem 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 feliz ano novo será Você sabe, é um ano novo São mais 365 pra ir girando É um ano novo Temos que comemorar com muita alegria Um feliz ano novo será Bem feliz ano novo será Um feliz ano novo será Bem feliz, o ano novo será Bem feliz o mundo será